Olha, com certeza o rosto desta moça é a grande propaganda deste trabalho sensacional que a Cosmo Beauty faz aqui na feira. A Fernanda, diretora da Cosmo Beauty. Você tem um produto aqui que é clinical repair, rejuvenescimento facial, polivitamínico com pérolas fotoativadoras. Exatamente. O grande lançamento da Cosmo Beauty no ano de 2016 é o clinical repair, um tratamento de reparação tessidual clínica para sua pele, que vai promover um rejuvenescimento 12 vezes maior. É sua pele 12 vezes mais jovem. Ele utiliza um complexo polivitamínico completo, com vitamina C, A e E e todo o complexo B, junto com pérolas fotoativadas, que vão captar a luz, transformar em energia, aumentando todo o nosso metabolismo celular, consequentemente com resultados na primeira aplicação. É na primeira aplicação? Na primeira aplicação. Na primeira aplicação o paciente já vai ter o benefício do clareamento da pele, do preenchimento de rugas e linhas de expressão. Isso aqui é bárbara. Quer dizer, a tua empresa tem 16 anos de existência. Você todo ano lança uma novidade. Sim. Nós temos 16 anos de atuação no mercado da estética profissional. A Cosmo Beauty é uma marca de referência em tratamentos estéticos. Tem uma linha completa de rejuvenescimento, clareamento, acne. E a gente traz sempre muita inovação em tecnologia. O ano passado nós lançamos 59 itens. E esse ano nós vamos superar essa meta dos 59. A gente fez questão absoluta porque ela é uma propaganda em pessoa do produto. A Fernanda transparece a toda a sua beleza, todo o seu trabalho e o cuidado que ela tem com os seus produtos. Parabéns, viu, Fernanda? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Pratiquem sempre a estética. Tá aí, olha, o site é só acessar e você poderá conhecer. Cosmo Beauty? Cosmo Beauty. E a gente continua especial para o canal Band News. Até já.